Foi lançada hoje uma plataforma que vai oferecer cursos sobre inovações tecnológicas para o setor produtivo. O novo portal pretende orientar empresas interessadas em participar da política de modernização da indústria nacional lançada neste mês. O programa Nova Indústria Brasil foi criado para impulsionar o setor com soluções digitais, gestão transparente de recursos públicos, garantias jurídicas e regulamentação de projetos sustentáveis no mercado de carbono. A nova política lançada pelo presidente Lula pretende seguir práticas utilizadas no atual cenário mundial, dominado pela tecnologia e pela preservação do meio ambiente. E para facilitar o entendimento de todo o programa e preparar o caminho a ser seguido, foi criada a Plataforma da Produtividade. Energia verde e renovável, uma indústria verde e renovável. O Brasil vai ter uma oportunidade impressionante de se reindustrializar. O novo portal está inserido em um programa de capacitação tecnológica, o Brasil Mais Produtivo, que conta com o apoio do SEBRAE e SENAI. A inscrição no serviço online dá acesso gratuito a cursos, materiais e ferramentas sobre gestão e produtividade. E as empresas participantes podem seguir uma trilha de aperfeiçoamento rumo à transformação digital. Para que nós possamos dar aquilo que é essencial, que é a qualificação, principalmente, para os micros e pequenos empreendedores. É agora que as pessoas vão ter que se preparar, vamos emergir em outro país. O novo instrumento online pretende qualificar 200 mil indústrias. Trata-se de uma janela de oportunidade para empresários dispostos a embarcar nesse programa que prevê a liberação de 300 bilhões de reais de financiamento até o final de 2026. O governo tem como meta digitalizar 90% das pequenas empresas para criar um parque industrial mais sólido e moderno que possa atrair capital estrangeiro, gerando desenvolvimento no país. Como é que a gente cresce mais e de maneira sustentável? Produtividade. E aí produtividade é só a camisa. E aí chegamos no belíssimo trabalho aqui do novo Brasil mais produtivo. Arrojado. Porque foi 20 mil no passado, né? A proposta agora é 200 mil. Então, arrojado. O que foi feito deu resultado. 22%, Márcio, de aumento de produtividade. É um trabalho para a gente poder fazer a pequena empresa ter mais competitividade, crescer e gerar riqueza e oportunidade.